E aí, manas e manos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem diferente, eu tô aqui no YouTube Space, acompanhado por essa artista incrível que é a Isa, maravilhosa. Oi, gente, tudo bom? Tô muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Sua linda, uma mulher linda. Gente, olha isso, close, closeira ela. E hoje é o dia do lançamento do seu novo videoclipe pra música Pesadão. Como é que você tá? Eu tô muito ansiosa, assim, como a gente tava conversando antes. Esse é um projeto que eu acho que é muito pessoal, que tem muito a minha cara, sabe? Que tem muito a ver comigo, que diz muito da minha realidade. Eu acho que fala muito sobre aquilo que eu quero passar pras pessoas, sabe? Eu tava falando que o processo criativo, ele é curioso, assim. Às vezes ele demora um pouco, assim, pra você conseguir lançar, pra você finalizar, pra você subir nas plataformas digitais. Então, às vezes, quando você lança um projeto, você já tá pensando em fazer uma coisa completamente diferente. Você já tá em outra vibe, sabe? E isso é engraçado ao longo da carreira, assim. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar. Mas, nesse momento, eu não penso em fazer um som diferente do som que eu tô fazendo pra Pesadão e pro meu álbum também. Então, é a concretização de um trabalho muito árduo, assim, de muita dedicação. Eu tô feliz pra caramba. Ai, que bom. E você começou a sua carreira no YouTube, né? É. Eu também. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu queria mostrar a minha evolução na dança. Eu queria muito saber o que te incentivou a começar a postar na plataforma. Então, eu comecei a postar no YouTube porque, assim, além de querer criar uma base de fãs, assim, querer botar minha cara no sol, querer saber que as pessoas iam saber, querer saber a opinião das pessoas, eu também, não me entendo mal, mas eu não tinha o que fazer. Eu tava desempregada. Eu tava desempregada e eu precisava ocupar meu tempo, de alguma forma, e musicalmente falando, né? Eu precisava começar a exercitar a minha voz, começar a me encontrar como artista. Eu não sabia direito o que eu queria fazer quando comecei a fazer cover. Eu só sabia que eu queria cantar. Então, eu juntei todo esse meu tempo livre, que era tempo livre de propósito, porque eu me demiti do emprego pra me dedicar só à música. Também foi um processo de construção. Também foi um processo de evolução. Também foi uma forma de começar a trabalhar realmente da forma como eu gostaria de trabalhar. Foi assim que a gravadora me achou. Foi ali que tudo começou, realmente. Sim, então deve ser mágico. Agora, você tá lançando um clipe aqui no YouTube Space. Ah, não fala não, senão eu vou começar a decorar a garota aqui. Tá aqui. É muito especial. É muito legal me sentir acolhida pela firma desse jeito. Hashtag YouTube Space. E não só isso, assim. Tem uma estrutura incrível pra você lançar um trabalho que você... Poxa, a gente passa horas decupando material, sabe? Pensando em codec, essas coisas, pro vídeo chegar lindão. Pô, oito e firmamos em 8K. A gente quer mostrar um pouquinho pro mundo. E aí, a gente poder mostrar isso pro mundo em alta qualidade, com conforto, com, sabe? Com toda essa bosta que tem esse lugar é muito especial mesmo. Uma coisa que eu queria muito saber é quando você sentiu que você tava passando empoderamento pras meninas, sabe? Que elas estavam te acompanhando e elas estavam sentindo... Olhando você, olhando seus vídeos, se sentindo melhor consigo mesma. Quando elas começaram a mandar relatos. Quando elas começaram a compartilhar a vida delas comigo. Me dizendo... Ah, eu tô fazendo a transição porque você tá fazendo também. Você me encorajou. Eu tô usando as tranças porque você tá usando. Minha chefe não deixava usar, mas agora eu tô usando. E... O que foi? Meu próximo penteado. É isso, irmão. Eu já combinei, eu já combinei. Quando você tiver a contratação, você bota o black e a gente vai alternando. Uma foto, gente. Eu também tô pra isso aqui também, né? Tô fazendo a transição. Elas me procuram pra isso, pra saber que tipo de fibra eu uso no meu cabelo. Quem faz o meu cabelo. Maquiagem. Elas realmente se inspiram em mim esteticamente, sabe? E isso é muito especial porque quando eu era mais nova eu queria muito referências visuais. Eu queria me ver nos brinquedos que eu comprava. Eu queria me ver nos desenhos. Eu queria me ver nos filmes, nas capas de revista. Eu queria não me sentir sozinha. Eu não queria me sentir fora do padrão, fora do que era bonito. Porque era assim que eu me sentia. Então eu tive um trabalho de construção da minha autoestima muito pessoal e muito especial. Eu acho que hoje eu tô plena, eu tô ótima e fico muito feliz de saber que todo esse processo, que não foi fácil pra mim, inspira outras meninas a se aceitarem e se amarem também. Eu acho lindo o que você disse. Que é maravilhoso você olhar uma revista e tal. Uma pessoa... É maravilhoso a gente ver as gringas, mas é muito bom ver uma brasileira representando. Pois é. Com trança negra. Mano, eu fui capa da Capricho. Quantas vezes eu comprei a Capricho e queria ver. uma menina que nem eu na capa da Capricho, sabe? Sim. Isso é uma coisa muito especial pra mim, sabe? Tiveram outras capas também, outras coisas incríveis que eu fiz. É muito importante dizer a Cosmo. Pô, capa da Cotipólica. Linda, maravilhosa. Uma coisa, no movimento muito legal da Cris, da Cosmo, que colocou Preta Gil, eu e Thaís Araújo. Referência. Três mulheres negras, uma atrás da outra. Questionaram a Cris sobre isso. Perguntaram, pô, mas três mulheres negras, será que a gente faz isso? E aí a Cris falou, pô, mas é quando a gente botou 12 mulheres negras e falou 12 mulheres negras, uma atrás da outra, ninguém falou nada. É, sempre assim. Sim. Eu acho que essa oportunidade, a gente precisa de oportunidade. Eu acho que eu estar na capa da Cosmo não significa que o racismo acabou e que tá tudo bem, mas assim, é um passo, né? É um passo muito grande. Qual é o seu conceito de aceitação? E quando você se aceitou negra? Você passou por isso? O conceito de aceitação, como assim? Quando eu comecei a me aceitar? É, ou o que você acha de... Porque assim, quando eu pergunto... O que eu acho que é a aceitação? Exatamente. Eu acho que você se sentir bem com você, 100% do jeito que você é. Muitas meninas passam por procedimentos estéticos, por plásticas, e eu acho sempre importante, por exemplo, você entender por que você quer fazer isso, né? Tem gente que faz porque se ama, sim, mas tem aquele ponto que incomoda e ela faz por ela mesma, mas tem muitas e muitas meninas. Que entram em processos, assim, pra se padronizar mesmo, porque elas não se sentem confortáveis pra serem quem elas são. E isso é uma doença, né? Isso é a gente recebendo uma influência péssima da sociedade. Então eu acho que a aceitação é você conseguir olhar pro espelho e olhar todas as suas diferenças, tudo aquilo que você tem de diferente, tudo aquilo que você tem de fora do comum, e amar isso, e abraçar isso, e entender que não é fora do comum, é você, sabe? E essa é a beleza do mundo. Você ser como você e eu ser como eu. Isso que é importante. Eu demorei muito tempo, assim, a minha adolescência inteira foi muito árdua nesse sentido, de me olhar no espelho e de me amar, assim. Hoje é engraçado, hoje me perguntam nas entrevistas, o que você mais gosta de você? Eu falo, amor, eu posso falar tudo? Tudo é uma opção, sim. E eu falo isso com muita felicidade, porque não era assim antes, sabe? Então, é possível, gente. É possível se amar por inteiro. Com certeza. É. Lembra que eu sei disso, eu fiquei até emocionada, tudo bom. Não começa, não. Pera, pera, pera. A gente tá aqui na foda, a gente tá aqui no limite da emoção. Eu tava, você começou. É muito impressionante quanto todas as mulheres negras passam por coisas parecidas. E não interessa se você tem 26, eu tenho 16, a menina tem 10, ela vai passar por isso. É, a gente passa por essas coisas, é muito bonito ver uma menina negra ajudando a outra. É tão legal quando a gente tá andando na rua, e a gente vê uma mulher negra maravilhosa, e ela olha pra você, e você olha pra ela, e você ri pra ela, e ela ri pra você. A gente fala, e aí, mano... É como se fosse uma comunidade. Tudo bom, querida? É incrível, a gente não fala nada, mas a gente só... A gente sente, a gente sente. É isso aí, mano, tamo junto. Isso é uma coisa que quando eu era mais nova, eu não via, assim, sabe? Quantas vezes eu fui a única menina negra da escola inteira, da sala. Pois é, bate aqui, é nóis. Quantas vezes, assim, a gente se acha realmente fora do padrão, porque, pô, a gente tá ali, sozinho, não tem nenhum outro representante. Como você? Como nós? E, pra quem é... Quando a gente é criança, quando a gente tá formando o nosso caráter e tal, é complicado. Representatividade não é mimimi, não, gente. É importante pra caramba, porque a gente precisa se ver nos lugares, a gente precisa entender que, se eu quiser ser capa de revista, eu posso ser. Se eu quiser ser presidente, eu posso ser. Se eu quiser ser CEO da Pandora, eu posso ser. Você pode. Fase? Sim, sim. É isso. É, esse ano eu fiquei muito feliz, porque a minha professora de português, ela é negra. E foi uma surpresa, eu fiquei, nossa senhora, eu realizei um sonho. De ter uma professora. De ter uma professora, porque eu nunca tive. Então, quando vinha essas questões de escravos, todo mundo olhava pra mim como se eu tivesse que saber. E, não, entendi. Não, um minutinho. Eu queria fazer agora um... Voltar um pouquinho do tempo e perguntar o que você diria pra si mesmo. Vamos botar uns 10 anos atrás. Ela não faz isso, bicha. Tchau, gente. Eu vou chorar daqui. Desculpa. Ah, eu diria... Vou até fechar a hora que eu não quero ir pra sua cara. Porque você vai pra sua cara. Eu diria pra Isa... Eu diria pra Isa que tudo é possível. Que ela é linda do jeito que ela é. Que não importa se ela é diferente de outras meninas. Ser diferente é que é o babado, minha filha. É importante você entender como você é única. Como você tem qualidades que precisam ser exploradas e que o mundo precisa conhecer. Isso não é só com você, Isa. Isso é com todas as pessoas. Todas as pessoas, elas são especiais e elas têm alguma coisa incrível pra dar ao mundo. É só você olhar pra dentro e entender qual é o seu chamado. E por mais que pareça difícil, não é impossível. Você precisa muito correr atrás do seu sonho. Você precisa ter coragem pra se demitir. Você precisa ter coragem pra dar sua cara a tapa. Você precisa ter coragem pra ser autônoma e pra cuidar da sua própria vida. E sem saber direito, você tá fazendo tudo certo. Mas ao longo do caminho, você vai encontrar pessoas incríveis que vão te ajudar. E vão... Que vão te ajudar e que vão te mostrar que você tá no caminho certo. Cada ação que você fizer, cada música que você cantar, vai atingir uma pessoa. E... Pra terminar, a gente vai fazer uma coisa mais contraída. Agora você espera. Meu amor de Deus. Não, agora é um bate-papo. Um joguinho, só pra fechar. Depois desse momento. Fala, precisa ler agora? Um minuto. Não, agora eu sei, agora eu sei. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder só com uma palavra, tá bom? Nossa, eu sou péssima nisso. Não, é só... É rapidinho. Uma inspiração. Janelle Monáe. Um crush. Meu namorado. Família pra você é? É... Um presente de Deus. E um sentimento? Ansiedade. Eu tô muito ansiosa. Mas é uma boa ansiedade. Então, gente, foi isso. Eu amei muito estar com você. Obrigada. Você é uma enorme inspiração pra mim. Obrigada. Muito obrigada. Eu acho que todas as meninas negras que estão assistindo também estão agradecendo você por estar nesse movimento e por fazer a gente se sentir representada. Obrigada. Muito obrigada a isso. Obrigada pelo espaço, Flor. Eu que agradeço. Tamo junto. Beijo. Um beijão enorme, gente. Tchau. Beija não, beija não, não.